Eu sou bem mais do que um jogo, vou me apresentar então Me conheça como o tal do verdinho assombração Andando igual sentinela, só faço minha função Se eu te ouvir eu vou na caça, nem adianta correr não Cala sua boca, ele pode nos ouvir Ele parece um bicho louco, então vamos sair daqui Ouço pessoas do que tu querem aqui Já falei que eu não perdoe, eu te deixei ficar aqui E me fascina, fascina, como vocês são burrão Prepara, pode pá, ninguém foge do bichão Então escuta, escuta, eu escuto esses bundão Prepara, pode pá, porque eu não arrego não Então fecha a boca, a boca, ele escuta seu burrão Agora vamos lá, só fica bem caladão Sem saída, saída, ele chamou os amigão Laranja veio ajudar, estamos bem ferradão Estamos bem ferradão Nossa, o laranja tá muito indignado, tá? Nossa Nossa, o laranja tá muito fria, mas Obrigado.